Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje, nessa tarde, a gente vai fazer uma apresentação resumidaça da Infinity Box, porque muita gente está pedindo para nós. Então, nós vamos ser mais objetivos, ok, para dar uma visão mais rápida de todo o negócio. Bem-vindo ao primeiro sistema da Infinity Box, um sistema de doação onde você faz uma doação de apenas 12,50 dólares uma única vez, ok? O nosso sistema, ele é quase 100% automatizado, 90%, mas o sistema faz para você auto-pregate, auto-renovação e múltiplas posições. E também, se você chegar no topo, no último box de 12,800, você vai ter 688 contas girando no sistema. Isso é top demais, né? E aqui a gente tem também o sistema Siga-me, onde você, aqui que faz rede, vai ciclar muito mais rápido, porque as pessoas te seguem nos box, ok? Não tem bônus de indicação. Então, quanto mais pessoas você convidar, mais rápido você vai ciclar e mais rápido você vai ganhar presentes e chega no topo. A Infinity Box não é uma matriz de 2 forçada, não é uma pirâmide, certo? Ela é um sistema de posicionamento onde você passa pelo box, você entra na 15ª posição, quando chegou na 1ª você cicla e os 8 de baixo te dão presente, diferente de tudo que você já viu. Nós temos 6 diferentes boxes com a retoalimentação, aqui o que vocês estão vendo entre parênteses, ok? No box de 12,50 você ganha 100 dólares de presente. No box de 50 você ganha 400 dólares de presente. No box de 200 você ganha 1.600 dólares de presente. No box de 800 você ganha 6.400 dólares de presente. E aqui, pessoal, entre parênteses, são as posições que vai lá para o seu escritório, 32 posições de 12,50 para ajudar a sua rede. No box de 3,200 você ganha 25.600, perdão, mais 128 posições. E no último box de 12,800 você ganha mais de 100 mil dólares e 512 posições que vão ajudar a retoalimentar o sistema. Então você vai ganhar um total aqui de presente, mais o que tiver no seu escritório acumulado, 136.500. Olha só que show! E agora eu vou mostrar para vocês os box, como é que funciona, e é tudo igual, pessoal. Do primeiro ao último, você entra na 15ª, quando chega a sua vez aqui, você traz a sua rede, você está no topo e você vai ciclar. Os oito de baixo te dão presentes. Dois o sistema deposita no automático na sua carteira, 25 dólares. E aí você tem que trazer dois, você tem que fazer a sua parte. Ele pega quatro posições de soma que vai dar 50, faz o upgrade para você no automático. E a metade da última ele joga no seu escritório para você retoalimentar a sua rede e ajudar a sua equipe. No box de 50 é a mesma coisa. Duas posições caem na sua carteira no automático, 100 dólares. E você ganha um total acumulado aqui de 156. E de novo, mais 25 dólares aqui para você retoalimentar e ajudar a sua equipe e a sua rede. E ele compra também uma outra posição para você no box de 50, que também vai ciclar, mas você tem que cumprir a sua parte, pessoal. Trazer mais dois diretos, total de quatro. No box de 200 é a mesma coisa. Para você ciclar, você tem que ter seis diretos. Então, em cada box, Adilson, eu preciso ter seis diretos. Entro na 15ª posição. Quando eu chegar no ciclo, é a minha vez de ciclar. Cai mais 100 dólares na minha carteira. O sistema pega e joga 100 dólares lá como saldo para mim retoalimentar, ajudar a minha equipe. Compre uma nova posição para mim. E se eu trouxe seis pessoas, ele junta quatro de 200, certo? E faz o upgrade para mim no box de 800. Simples assim, pessoal. Vamos para o próximo box. Então, até aqui, eu tenho que ter seis diretos. No próximo box, para mim, ciclar, eu tenho que ter mais dois. Importante. Esses dois podem ser apenas de 12 dólares e 50. Adilson, se eu não tiver aqui os oito diretos, eu vou perder essas quatro posições de 800? Não, você vai ganhar quatro outras posições de 800 e o sistema não faz o upgrade para você. Então, para você e o sistema fazer o seu upgrade, você tem que ter oito diretos no box de 800. Legal? Muito bem. Então, da mesma forma, ele compra duas posições, ele pega duas posições quando chega a sua vez de ciclar e deposita na sua carteira. Mais 1.600 dólares, ok? 400 ele joga lá no escritório para você retoalimentar e ajudar a sua equipe com 32 posições. Compre uma nova posição no box de 800 para você. Legal? Então, até aqui, você tem um ganho acumulado de 2.656,25. Vamos para o penúltimo box, pessoal. Aqui no box de 3200 é tudo da mesma forma. Quando chegar a sua vez de ciclar, o sistema pega duas posições, deposita na sua carteira 6.400 dólares que são seus. Você pode fazer o que você quiser, tá bom? E aí, se você trouxe 10 diretos, você vai para o último box. Ele te compra uma nova posição no box de 3200 e ele pega o penúltimo aqui e cria um saldo no seu escritório de 1.600 dólares que você não pode vender saldo, não pode transferir para ninguém. E aí, você só pode fazer uma única coisa, retoalimentar e ajudar toda a sua equipe, porque as posições seguem o seu patrocinador. E lá no box vai estar você, o seu patrocinador e a sua equipe. Então, vai ajudar todo mundo. E agora, como a gente não tinha mostrado, e vamos mostrar em primeira mão, tem 22 pessoas aqui na sala. O último box, olha só que top. Como é que funciona no último box? Muita gente pedindo. Da mesma forma que funciona nos outros. O sistema, você vai entrar aqui numa posição de 12.800, vai presentear quem está no topo e vai chegar a sua vez. A galera está te seguindo, só que aqui o que muda? O sistema compra para você cinco novas posições, porque não tem mais upgrade. Então, ele vai somar essas quatro aqui, que ele soma, e ele compra quatro novas posições de 12.800, mais uma. Então, você vai ter cinco posições de 12.800, pessoal, que também vão ciclar. Vai depositar na tua carteira 25.600 dólares, que você pode fazer o que quiser. E, muito importante, você vai estar lá, ter lá no seu escritório 6.400 dólares, que você vai comprar 512 posições e vai ajudar a sua equipe e a sua galera a ciclar muito mais rápido. Para você chegar aqui no topo, você tem que ter 10 diretos, pessoal. Esse é o resumo do último box, que todo mundo estava querendo ver. Então, quem está aqui na sala, está vendo de primeira mão. Legal. Então, um resumaço aqui de tudo. Se você chegar no topo, certo? Você vai ter ganho 42.656,25 dólares e vai ter mais 688 posições que vão estar espalhadas em todos os boxes e também vão ciclar. Então, aqui, ser pioneiro, se cadastrar primeiro, escolher um bom patrocinador, fazer rede, pessoal, você, com certeza, com 12 dólares e 50 e muito trabalho, você pode, sim, mudar de vida. Venha fazer parte da Infinity Box, o primeiro sistema de box do mundo dentro da blockchain, quase totalmente automatizado, onde faz auto-upgrade, auto-renovação, cria múltiplas posições para vocês. Você só precisa fazer uma única doação de 12 dólares e 50 e fazer a retoalimentação. Essa foi uma apresentação resumida completa porque a comunidade pediu. Muito obrigado. Vamos encerrar o nosso vídeo lá no YouTube. Se você tiver dúvidas, deixe seus comentários lá e a gente vai respondê-los. Obrigadão.